Minha parceira, fiz essa que eu te ganhei com ela, Israel Semente Lagoa Serena é a face desse homem, onde passarinho, água não bebe nem pede para se pousar E a gripa desse ar sereno, alguém de sobreaviso, onde a lei que impera, é A da vida nessa vida, saberá, 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 saberá Lagoa Serena é a face desse homem, é, é assim, ó Seu sangue atarra, que ninguém pisa, ninguém conhece, a dama queimaranha, que não seita, a treia É chapadão certo No meio de um aberto Onde só ele se apruma E os cavalos Fulham o sal e escuta Saberá 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 Lá não acerta Entre a face desse homem viver É muito perigoso Na cartilha da memória Criminária e palmatória E na mira do rio Ficamos na palha E no jaraba Que não é a boa Que a tia mira Mas no campo e flor São filhas do menor chumir E que não é a boa Que a tia mira Que não é a boa São filhas do menor chumir Esfruçará Que não é a boa São filhas do menor chumir São filhas do menor chumir Sabe? Sabe? Rapaz! A última vez que eu vim aqui foi em 84. A última vez que eu vim aqui foi em 18. A última vez que eu vim aqui foi em 18. A última vez que eu vim aqui foi em 18. A última vez que eu vim aqui foi em 18. A última vez que eu vim aqui foi em 18. A última vez que eu vim aqui foi em 18. A última vez que eu vim aqui foi em 18. Amém. 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 Amém.